Você viu a torre de chocolate da Carrie e o ruba-buba fofinho da Betty? Ela mal pode esperar pra dar uma mordida! Carrie tá no mundo do chocolate! Lambe! Já sei! Acho que tá na hora da fonte de chocolate! Isso mesmo! Vamos construir! Uuuuh! Zap! Ah não! Tá explodindo! Tá indo pra todos os lados! Carrie, o que você fez? Eu não sei, eu não entendo! Faça parar! Vou usar a colher! Vou colocar tudo de volta! Betty começou a trabalhar! Betty começou a trabalhar e encheu um barco pras meninas escaparem! Nossa, Betty, eu tô com tanto medo! Estamos perdidas no mar de chocolate! O que fazemos? Não se preocupe com isso! Pelo menos é gostoso! Adoleta! Como é que é? Ah! E um simples molho de chocolate pra Nessie? Tão pequeno! Mas ei! Tô sempre afim de alguma diversão de lamber os dedos! Literalmente! Hum! Jess? Sério que a torre de chiclete não era suficiente? Nessie, você tá no transe do chocolate de novo! E isso vai te custar! Peguei seu nariz! Aham! Ah, ela parece fofa! Olha! Aqui, gatinha gatinha! Miau! Agora que tiramos isso do caminho! Hora do chiclete! Ah, sim! E quando você pensou que tinha visto toda a loucura? Hihi! Ush! Ela sopra as embalagens! Nessie! Ush! Você devia ter visto isso chegando! Essa garota e seu doce cara! Minha nossa! Ei, administração! Diga ao cabeleireiro da Nessie que vamos fazer uma visitinha uma semana mais cedo! Harem de tagarelar aí! É hora de começar! Quero dizer, hora do miojo! Jess? Hum! Ah! Ah! Desnecessário! Mas isso não é tudo! Olha a mãe! Sem as mãos! Slurp, slurp, slurp! Uou! Ah! É, nem pergunte! Bigode ojo? É! Ai, plateia difícil hoje, loirinha! Nham, nham! Am, nham, nham! Ah! E? Assopra! Isso foi sem graça, hein? Sinto muito, Jay! Tem mais alguma coisa? Uma bomba? Sério mesmo? Ela decide encher esse bonitinho com um pouco de poder de fogo! Bombeia, bombeia! Estamos ouvindo! Isso tá ficando enorme! O quê? Isso sim é coisa séria! Nancy? Não faça isso! Nancy? Boo! Ah! Jess? Ah! Ah! Que seja! Oficialmente é hora de... Ah! Só que a nossa garota não é muito boa com os palitos! Ah! E aí está! Tão gostoso como sempre! Jess? Punhos? Boo! Nublado com chance de... Boo! Baldes! Hum! Alguém em casa? Você já viu uma máquina de chicletes tão linda? Betty com certeza é uma garota feliz! Especialmente quando ela vê o quão pouco a Carrie tem! Só três chocolatinhos! Ah, sim! Com certeza posso trabalhar com isso! Vamos chicletar! Ah! São tantos! Posso comer todos eles? Vamos tentar! Eu definitivamente posso mastigar todos os meus três! Eu queria ter mais! Me deixe pensar! Já sei! Carrie não é jardineira! Mas sabe que você precisa de um pouco de terra para cultivar alguma coisa! Vamos colocar um pouco de calda de chocolate Hershey's, ok? O que você tá fazendo, Carrie? Que esquisita! Brilha! Hora de crescer! Uma árvore de chocolate! Uau! Sim! Funcionou! Olha pra todos os meus chocolates fofos! São deliciosos! Betty tá tão cheia de chiclete que tá se sentindo inchada! Burp! Ah, não! Os chicletes estão todos na Carrie! Ups! Vai mal, Carrie! Eu posso... Uh! Vamos focar! Vamos focar! Hum? Olha só minhas moedas de ouro! Elas são tão douradas e brilhantes! Uh! Já sei! Betty! Que tal uma escova de dentes? Já pode escovar os dentes! Betty concordou! E apertou o chiclete na escova! Nossa! Tão legal! Hora de escovar! Pense! Betty não consegue nem abrir a boca pra falar! É chiclete! Não pasta de dente! Oh! Entendi agora! Hora de mascar! Bolhas! Vamos voltar às moedas! Hum... Olha só todas essas coisas que eu posso comprar! Ai, minha nossa! Você tá se sentindo o máximo, Carrie! Já sei! Espera! Hã? Isso é chocolate? Acho que posso ser dona do mundo do chocolate! Hum! Tão bom! Olha só essas delícias! Vamos misturar tudo! Agora meu chiclete pode ser útil! Vamos colocar isso aqui e ali! Eu preciso disso! Agora é um cérebro! Hihihi! Vou só adicionar um pouco de molho vermelho aqui... Essa vai ser a melhor pegadinha até agora! Agora estamos conversando! E... Vai! Cuidado, Carrie! Lá vou eu! E eu como cérebros! Hihihi! Ai, o chocolate é meu agora! Acho que tenho mesmo o melhor cérebro! Uou! Uou! Chocolate delícia! Uou! E aqui tá o Rosinha! São tantos hambúrgueres! Rina, vai nessa! Yum! Yum! Hum! Hum! Sim! Esse hambúrguer não tem chance! Minha nossa! Comendo bem, hein, Rui! Hum! Magnifique! Hum! Certo! Muito melhor! Eu sei! Vamos empilhar! Uou! Isso é demais! Agora aproveite o seu mimo! Hum! Nunca comi hambúrgueres de chiclete antes! Hum! Uou! Eu sei que você tá com inveja! Não se preocupe! Não tem... Nenhum pra você! Muahaha! Hora da bolha? Assopra! Hihi! Preparar! Apontar! Pop! Hahaha! Minhas sobrancelhas! Haha! Lição aprendida! Bolhas são... Bem... Pegajosas! O que temos aqui? Cupcakes! Isso! Incrível! Uou! Ah! Só um? Mas parece... Ai! Tão gostoso! Ok, então! Um pouco de molho de chocolate! É realmente tudo o que precisamos! Minha nossa! Rina, acho que já chega! Deu água na boca pra mais alguém! Hum! Vamos lá! Vamos comer! Que lady! Vai em frente! Oh, cara! Você vai ficar sem sujeira hoje, hein? Eu mal posso esperar! Nham! Nham! Incrível! Rina cai dentro... E dentro... E dentro! Até a última mordida! Que delícia! Que lady! Hum! Uhum! Que lady fedoreita! Que nojo! Se você não perdeu o apetite, Candy, é hora de comer! Nham! Nham! Ok! Vá em frente! Oh, sim! Não é preciso muito pra uma bolha! Da hora! Uau! Uh! E tem mais de onde veio isso? Demais! Que delícia! Hum! Vai direto pro ouro! Nham! Ela realmente vai comer tudo? Fiquem ligados pra descobrir! O quê? Ei! Cuidado! Candy! Candy! Hora da bolha! Rina, olha! Quê? Ela tá flutuando! Candy! Terra pra Candy! Estamos com saudade! Mas agora... POP! Tudo que sabe, tem que descer! Ups! Olha esse cabelo! Caramba! Chicletes! Você tem minha atenção! Abre e manda ver! Tem bastante aí! Aí sim! Hum! Mais, mais! Ah! Rina, disso, já chega! Olha onde você joga isso! Sinto muito! Muito ocupada sofrendo na maior bolha do mundo! O que temos aqui? Haha! Uou! Aham! Calma! Calma! Pop! Chiclete pra todo lado! Ah! Um segundo! Hahaha! Ah! Você pode estar rindo agora! Mas espera um pouco pra ver! Primeiro passo, coloque sua fita! Ah, sim! Agora a Nutella dela tá presa! Hahaha! Vai! Beleza! Rina sente um gostinho! Hum! Irresistível! Mas então... Ela decide ir pro prêmio grande! Ah! Uou, cara! Essa não é a cor da sua base! Sem problemas! Sanduíches de cara de chocolate, alguém? Ah, eu acho que a Jilly vai passar essa! Ah! Corta! Corta! Bem-vindas à Montanha de Doces! O destino mais doce de toda a Terra! Vamos lá! Você sabe o que quer provar! Hum, sim! Bem no ponto! Mais! Eu digo mais! Delicioso! Isso aí! Ou... Hora de apimentar as coisas! Piu! Ei! Passo um, chocolate! Passo dois, mexe! Sim, amigos! Isso é realmente tudo o que precisa! Leite com chocolate! Hum! Júlia tá pronta pros seus chicletes! Aí sim! Quanto mais melhor! Agora sopra! Belo acordo! Continua assim! Isso! Eu vou te dar uma vez! Uou! Vocês tão vendo isso? Oh, Rina! Eu não perderia isso por nada no mundo! Mas o que acontece quando tem demais pra... Julie! Julie, você tá voando! Rina, ajuda! Deixa com ela! Espero que você tenha uma boa mira, amiga! Julie! Você tá descendo! Onde eu tô? Upsi! Ok, hora do lanche! Isso mesmo! Betty realmente tem uma árvore de doces! Sinto muito, senhorita nena! Vamos estar aqui comendo! Pera! Parece que a nossa amiga tem outros planos! É só colocar esses doces aí! E agora... Você vai quebrar! Todo sabor, nada da bagunça! Hum! Bingo! Betty começa a tirar o seu doce! Ih! Agora vamos precisar de um tubo pop! Sir? Nena, o que você vai fazer com esse misericórdia? Nada demais! Ah, bem! Vamos saborear o sabor! Nunca vi ninguém comer doce com garfo e foca! Ah! Uma máquina de algodão doce! Podemos realmente obter mais retorno no nosso investimento com uma coisa dessas! Aqui vamos nós, pessoal! Estão prontos? Que incrível! Parece bom demais! De novo! Betty, você tem mais ideias brilhantes? Saca só! Uauza! Amei esse look! De volta pra você, nena! Que incrível! Um bolo de algodão doce! Você venceu essa rodada, com certeza! Isso! Uau! Olá, aniversariante! É hora de festejar! O que a Ellie nos trouxe? Quer saber? Vamos ver depois de uma fatia de bolo! Eu não acho que posso esperar muito mais pra mandar ver nisso! É tão fofo! Eu poderia chorar! Aproveite, nena! Betty! O que você tá... Não! Betty! Por quê? Por quê? O que temos agora? Vocês têm chiclete! Incrível! Claro, a Betty se deu bem! Muito bem! Esse é o maior lanchinho que eu já vi! E sim! É um bolo também! Bom demais! Nena! Tá com inveja? Nope! Temos os nossos próprios doces! Mas... Infelizmente não temos bolo! Tá bom! Vamos só comê-los normalmente! Espera! O que você tá... Você vai comer tudo de uma vez? Sua maluca! E agora? Hã? Olha! É enorme! Você acredita nisso? Hora de estourar! Ah! Uh! É como um tornado! Ah! Ah! É como um tornado! Vocês estão... Bem meninas! Ah! Que brisa, hein? Nena! Betty! Vamos mandar ver! Pobre Betty! O seu chocolatinho não chega perto daquela beleza que é um monte de doces da nena! E sabe o que mais? Ela tá fazendo uma torre de doces! Ai, minha nossa! Que habilidade! Tô impressionada! Muito bem, amiga! Uou! Betty! Ah! Isso! Bem, enquanto ela faz isso, vamos decorar um pouco! Sim, senhora! Isso vai ficar delicioso! Granulados! Doce! Classe! Incrível! Hum! Vamos lá! É hora de provar! É ainda melhor do que parece! Betty! O que você poderia estar fazendo aqui? Ua! Nossa! É uma varinha mágica! Belo trabalho, amiga! Abracadabra! Ai, cara! Você é uma bruxa! Podemos convocar qualquer lanche que quisermos! Eu curti esse poder! E é delicioso também! Hum! Ah! Nena! Não! O que você tá... Fazendo com a varinha mágica? Isso não vai ser bom! Betty! Sem varinha, sem doces! E o que mais? Ah, cara! O que é que você fez? Vai ser mó trampo consertar! Tem um livro de feitiços em algum lugar por aqui? Oh, bebê Betty! Shhh! Uou! Problemas em dobro? Ih! Tão da hora! Uau! Chocolate! Betty! Coloque a moeda para... Uau! Tão gostoso! Tão gostoso! E perfeitamente chicletoso! Tem uma boa maneira de sugar isso! Super canudo! Boa sorte com isso! Masca, masca, masca! Eu quero ver você soprando umas bolhas! Pop! Aham! Com licença! Ah! Ah! Oh! Mary sabe! Coloque uma moeda! E ganhe... Mais moedas? O quê? Mary, temos que pegar esses lanches! Ou nunca vamos ver o fim disso! Okidoki! Aqui, Senhora Mão! Senhora Mary! Uma luva de doces? Como isso funciona? Vamos ver! Imã mágico! Faça seu truque! Atrai os doces! Tão... Tão da hora! Vamos lá! Manda ver! Obrigada pelas moedas! Mais uma coisa! Esse mega... Ai! Bem, o que temos aqui? Suco de chiclete! Não confundir com suco de croquete! E olha! Refri de chocolate! Isso aí é coisa dos sonhos! Minha nossa! Isso é o que eu chamo de delícia! Prove o verde! Refrescante! E pronto! A gosma mais saborosa que o dinheiro pode comprar! Mais, mais, mais! Ah, sim! Quem diria que essas coisas poderiam ser tão boas? Mary conseguiu! Gló... Ok! Aqui vai ela! Hã? Nada! Hã? Ah! 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 Que inveja! Necessita habilidades ninja! Ah! Ah! Bam! Uou! Ah! Você tá pegajosa! Ups! Quando as coisas pedem petiscos! Bem, você tem que aproveitar a oportunidade! Ah não, Betty! Não fique presa! Ah! Próxima parada! Catarata das delícias! Minha nossa! Tão chocolatado! E pra Julie? Vamos ver! Chiclete pra começar! Tão gostoso! Hum! Agora onde você consegue uma árvore dessas? Muito gostoso! Hum! Nham-nham-nham! Hum? Julie? Ah! Você tá bem? Hum! 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 É moda! Você não entenderia! O que ela entende mesmo é chocolate! Ideia! E isso deve ajudar! Gluck gluck! Hum! Mas agora... Ah! Rina! Eu sei que dizem que você é o que você come, mas... Uou! Alguém em casa? Hã? Hã? Belezinha, então! Uou! Chocolate! E chiclete! Olha que delícia! Tão... Picante! Julie! Vai! Isso vai ser intenso! Atchum! Pessoal, temos certeza de que isso é seguro? Ahn... Ahn... Obrigada, Rina! Acho que estamos bem aqui! Agora de volta aos negócios! Hã? O que foi? Ah, bem... Mega colher! Tá totalmente derretido! Eu não estava preparada pra sopa! Mas ei! A Julie não tava preparada pra um banho! E aqui estamos! La cucaracha! Uou, mamãe! Isso sim é uma torre! E... Um único donut? Ahn... Nancy, você precisa de alguma ajuda aí? Uau! Ok! E pra cima ela vai! Veja e aprenda, Jay! É assim que os profissionais fazem! Hum! Começando por cima! Hum! 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 Quem vai ser a sortuda vencedora? Ah! E... Madeira! Ahn... Foi mal, né? Tinha que ser feito! Hum! Nham! Lucy! Esses são meus! Ah! Duh! Como eu poderia esquecer! De volta ao chiclete! Hã? Vai em frente! Nham! Bem? Estamos todos esperando por essa resenha! Nada mal! E mais uma coisa! Bola de discoteca? Uau! Cobertura de prata! Jess? Ela tá na bola de discoteca! E ela tava tendo o melhor momento da sua vida até! Não! Sacode, sacode! Nunca! Nancy, o que você tá fazendo com a gente? Para! Chega! Agora, isso é o que eu chamo de um passeio com emoção! Cediadas? Eu posso consertar isso! Torre de pipoca de maravilha! E... O doce da Jess! Uau! E aqui temos... É tão patético que é engraçado! Ah! Nham! Nham! Ah! Tão pequeno! Que seja! Pelo menos podemos... Nem comprar uma bolha direito! Enquanto isso, Nancy tá mandando ver! Nham! Ah! Nham! Ei! O que foi, cara? Meu dedinho! Am-nham-nham! Mas Jess não vai desistir agora! Aspirador! Agora vamos começar do topo, cara! Schmurr! E assim... A torre já era! Hã? Como você pode arruinar algo tão sagrado? Assim! Cara, eu esqueço o quão poderosa essa coisa é às vezes! E... A Jess também! Agora... Devemos... Descansar um pouco! Ah... É... Agora o que é isso? Poxa! Uau! Mary! Isso não parece muito... Mary! Mary! Não! Hum! Não! Ela enlouqueceu! Chocolate, você disse? Nada mal! E mantenha a Betty longe! Falando nisso... Vamos experimentar essa pasta de chiclete! Uh! Isso que é comer bem! Hã? Acabou? Vamos voltar sua atenção pra Betty! O quê? Que agora tem quatro mãos? Eu tô... Vendo as coisas direito ou... Do quê? Mary! Oi! O que foi? Ah... Você tem uma coisinha aí! Hum! Não se preocupe aqui! Mega pasta! É enorme! E a escova? Parece perigoso! Betty, eu não acho que a Mary pode lidar com isso! Aqui vamos nós! Ah, não! Ok! Lá vem! Ei! Vem aqui! Oh, Mary! Você não pode se esconder! Isso é o que eu chamo de deliciosidade! Aí sim! Eww! O que quer dizer com o eww? Bem, eu acho que é bem pequenino! Tá bom! Abre! E agora... Faça essas bolhas! Nada mal! Bum! Ah! Eu não consigo ver nada! Peekaboo! Bem-vinda de volta, B! Isso é tudo que temos! É hora do chocolate, cara! Am-nam-nam-nam! Tão cheia! E agora? Já sabe? Mary começa a empilhar seus lanches! Beleza, beleza! Vamos subir ao céu! Beleza! Uau! Caça de doces! Aproveite! Ou não? Molho super-gigantador? Ah, não! Mary! Não soumão! Espera! Tá deixando tudo minúsculo! Mary! Não! Mary! Ah! Hã? Uou! Olha! O mercado imobiliário está muito caro? Encolha-se! Duh! Obrigada pelo conselho! Agora, come esse tapete pra mim, tá? Hum! Tão bom! Ei! Betty! Solta do meu telhado, beleza? Hum! O que acontece durante as chuvas de cacau agora? Hum! Não se preocupe! É fácil de arrumar! Uau! Minha nossa! Uma torre de chocolate? Me deixa entrar aí! Eu tô pronta pra escalar! Uau! Hum! Pringles único pra Candy! Vai lá, então! Legal! Tchomp! Hum! Tão gostoso! Hum! Tem mais de onde veio isso, bebê! Uau, cara! Hum! Ela não vai parar tão cedo! Hum! Hum! Mais, mais! Tão chicletoso! Uau! Acho que é hora da bolha! Pronta pra decolagem? Oh, cara! Fio! Uau! E isso nem foi tudo! Vai, vai! Mais balões de bolhas! Isso é incrível! Vai nessa, amiga! Estamos fazendo... Um animal de bolha? Ha! O que ela vai fazer? Por favor, roubem os tambores! Huggy, wuggy! Minha nossa! Incrível! Minha vez! Não o de baixo! Cuidado! E agora pra cima! Ei! Cuidado! Não consigo olhar! Não! 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 Vai com calma! Bum! Bem, isso não poderia ter sido pior! Acertou bem no ponto! E na cabeça! Ai! Ei, meninas! Uou! Mega versus... Mini! Droga! E olha só! Só tem um... Hã? Hã? Você tá brincando? Uou! Meu, meu! Baba! Ha! Ela come e ela... O que é isso? Bomba, bomba! Olha só, gente! Tá realmente funcionando? Uou! Estamos em todos os lugares! Ah! Ah! Acho que foi uma situação complicada, hein? Uau! Uau! Ah! E agora... Canudo! Good! Ei! Esse canudo não vai! Algo tá bloqueando ele! Rina vai investigar! Ah! O mega doce! Aproveite! Se... Você puder? Hã? Oh! Hora dos óculos! Onde você conseguiu essa serra? Rina, me responda! Uau! M&M's? Meu! Ah, sim! Ela tá limpando essas tigelas como se não houvesse amanhã! De novo! Ah! Amiga! Você tem um pouco... Ah! Ah! Ai, meu Deus! Betty e Carrie com certeza sabem se divertir com chiclete e chocolate! Qual você prefere? Se você se divertiu, não deixe de curtir e se inscrever! E deixe um comentário! Qual foi sua parte favorita? Ok, pessoal! Tchau, tchau por enquanto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!